Fiquei fingir, no estalar de dedo, desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto, se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo, me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe marcar, garota foda-se, vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno, cabelo bagunçado, seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala, ela que até perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada, na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada, isso te conforta ou deixa mágoa De anjo eu só tenho a cara, então agora dança pra Ela quer um pouco, é que eu sou teimoso desde pequeno, cabelo bagunçado, seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala, ela que até perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada, na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada, isso te conforta ou deixa mágoa De anjo eu só tenho a cara, então agora dança pra Ela quer um pouco de tudo que eu tenho, vampira, quer suga minha calma